Beijo pra mamico, a Gia Quinto, oi Gia, um beijo pra você, todo mundo aí, a Ana Glauci tá aqui, já chegou, a Miriam Moema diz que adora aquilo, então você vai adorar a nossa convidada e a nossa aula de hoje, aliás, todos vocês vão adorar, porque realmente vai ser um show de killing pra vocês aprenderem essa técnica nova. Vamos já então dar as boas-vindas pra nossa convidada de hoje, a querida Fabiola Silva, oi Fabiola, boa noite! Oi Rogerinho, boa noite! Tudo bem com você, como é que você tá? É isso aí, a gente tem que estar bem animado mesmo, porque fazer artesanato deixa a gente assim pra cima, né? Boa noite! Sim, é isso mesmo, vamos levantar ali quem tá na cama, quem tá triste, quem tá preocupado, agora é a hora da gente distrair a cabeça e relaxar um pouco. É verdade, como é que tem sido sua quarentena, Fabiola? Tá trabalhando muito? Muito! Tem sido muito produtiva, tem sido a quarentena da criação. Ó, gostei disso, gostei disso! Inovando, aulas, muita coisa legal que tá sendo feita. Você sabe que essa quarentena tem, assim, tem dois lados, né? Tem o lado das pessoas que não tão fazendo nada, tem o lado das pessoas que tão trabalhando demais. Eu acredito que a maior parte tá trabalhando demais e tá aproveitando pra se reinventar, pra inovar. Eu, por exemplo, o que eu tô fazendo aqui é uma inovação pra mim, porque eu não sabia mexer nessa parte técnica pra fazer essas coisas todas. Tive que aprender na raça, sabe assim? Então, não é? E isso é positivo. Acho que se não fosse... Acho não. Se não fosse esse momento de a gente estar em casa, de não poder certas coisas, a gente... Eu não iria pra fazer esses caminhos aí. Então, acho positivo por esse lado, né? Tudo tem um lado positivo. Sim, às vezes a gente reclamava que não tinha tempo. Agora o tempo tá aí pra gente aproveitar. E é bom te aproveitar produzindo arte, produzindo beleza e se alimentando de tantas coisas boas, que a vida é bela. Mesmo diante a momentos tão difíceis como estamos vivendo hoje. É, né? Ô, Fabíola, agora me diz uma coisa. Vou até mudar a câmera pra você aí. Me diz onde você tá. Você tá num cantinho da sua casa, do seu ateliê? Eu tô aqui no meu ateliê, no meu cantinho. O mundo colorido da Fabíola, eu vivo aqui. É onde vêm as minhas criações, as minhas ideias, onde vêm as minhas inspirações. Pra passar um pouquinho pra vocês dessa arte linda que eu sou apaixonada. Ah, que coisa. Você fala aqui de São Paulo mesmo, né, Fabíola? Isso, eu sou aqui de São Paulo capital. Qual bairro que você fala ou região? Eu tô limpo. Será que tem alguém aí no Campo Limpo? Campo Limpo? Ô, que beleza. Será que tem alguém do Campo Limpo aqui assistindo a gente? Vamos ver. Vamos ver aí com a gente. Ó, quem já tá aqui é o nosso amigo Cristiano Luz, lá de Tu. Forte abraço. Norma. Oi, Fabi, sua linda. Boa noite, Rogério, seu lindo. Obrigado, Norma. Vamos ver. Tão falando que o som da Fabi tá um pouco baixo. Eu aumentei aqui. Vamos ver se agora melhorou. Vê aí, gente, se melhorou agora o som da Fabi, que a gente já faz aí, né, Fabiola? Sim. Misa Limões, de Pelotas, no Rio Grande do Sul. A Maria, de São Paulo. A Dulce Mota, de Três Corações, Minas Gerais. A Janaína Vida, de São Paulo. A Rosemary, de Petrópolis, Rio de Janeiro. A Cláudia Souza, de São Paulo, capital. A Miriam Moema, também é de Petrópolis, Rio de Janeiro. Olha aí, quanta gente aqui nos assistindo. A Maria Conceição, de Joinville, Santa Catarina. Pessoal, vamos curtir, vamos compartilhar essa live pra todo mundo ver. Então, agora é a hora pra pegar o link e compartilhar no WhatsApp. A gente já fez isso, né, Fabiola? Sim, minhas alunas estão todas ligadinhas aí. Um beijo pra vocês. É isso aí. Todo mundo te acompanhando, assistindo. Vamos ver a Giovana, de Ribeirão Preto, representando. A minha mãe também tá aqui. A nossa mãe? A nossa mãe. Que você sempre fala, né? Cadê o povo de Campo Lipo, então? A Dainique, que tá em Mauá. Ô, Fabiola, vamos mostrar a peça que você vai ensinar pra gente hoje? Mostra. Olha que linda. Demais, hein? É um sorvete em retrô, pra gente lembrar da nossa infância, as boas recordações. Eu era louca por esse sorvete, até hoje sou. Esse sorvete vendia onde, Fabiola? Ah, vendia as vendinhas, né? Ah, aquelas... Vinha no caminho da escola, eu lembro que eu gostava de passar e pedia um sorvete. De creme, de chocolate, de morango. Eita, coisa boa, hein? Um dos maravilhosos da infância, né? Bons tempos, não? Muito, muito bom. Não faz tanto tempo assim, né? Vamos ver, ó. Você tá aí com a sua diretora Mel, né? Que vai fazer os detalhes aí pra gente. A gente aproveita até pra agradecer, mandar um beijo aí pra Mel. Obrigado, viu, Mel, por estar aqui com a gente. Viu? Vamos, ó. Ó, Eliana Teixeira é de Salvador, Bahia. Minha aluna, né? Um beijo, minha aluna Bahiana. Que coisa boa. A Dainique falou que é sua aluna também, viu? A aluna Bahia, isso mesmo. A Cleide diz que não tá muito longe de você, não. Ela tá em Taboão da Serra. Eita, minha aluna. Deixa eu passar e vem tomar um cafezinho comigo. Eita, coisa boa. Café com bolo, não é isso? Delícia. Ô, Fabiola, vamos começar, então, a fazer essa aula? O que você acha? Bora! Enquanto você se posiciona aí, né? Eu só vou lembrar pro pessoal que tá nos acompanhando, fazendo essa live, assistindo essa live, que essa live é um oferecimento da Fedrigoni. Então, pra você que quer aí encontrar os papéis da Fedrigoni na sua cidade, na sua região, acesse o site que tá aparecendo aí no vídeo, www.distribuidoresfedrigoni.com.br Lá nesse site tem um mapa, você acessa exatamente a região, o estado, ou a cidade onde você mora, e aí você vai saber onde encontrar um distribuidor, onde tem um distribuidor. Tem no Brasil todo. E o bacana é que a grande maioria dos distribuidores da Fedrigoni estão atendendo via online, lojas online, estão vendendo papéis online. Então, vocês conseguem comprar e receber aí na sua casa, tá certo? Então, acesse distribuidoresfedrigoni.com.br. Combinado? Vamos então, Fabiola, podemos começar? O que você acha? Fabiola? Você tá me ouvindo, Fabiola? Sim! Ah, então agora você voltou. Então vamos lá. Me diz uma coisa, Fabiola. Pra gente fazer killing, a gente precisa ter o papel no tamanho certo lá, não é? Eu já tô vendo que você tá com vários papéis aí. Sim. Então aqui, ó, eu já deixei a mesa aqui preparada com os materiais. Tá. Já fiz o meu recorte papel de base. Esse desenho... Opa, Caio! Esse desenho... Opa, aí... Fugiu. Acontece. Live é assim mesmo, nós estamos em casa. Esse desenho do sorvete eu vou disponibilizar por e-mail. Peço a você que deixe seu e-mail aí, tá? Pra que você possa ter esse gabarito, tá? Então aqui eu já cortei o foinamorte, que é o meu fundo, que depois eu posso colocá-lo no quadro. Na medida 15 por 21. E já fiz o recorte. Aqui eu usei papel Color Plus 180 gramatura, que nas cores Costa Rica, o fundo, Sahara, Pequim, Pide, Havana e Tendi Plus abacaxi. Tá? Então isso aqui eu já adiantei pra gente não perder tempo. Que só foi recorte e colagem. Boa! E aí nós vamos utilizar nesse projeto várias cores de tira. Vou pedir pra diretora pegar aí pra vocês, ó. Nós vamos usar essas cores que eu acabei de mencionar, que é Sahara, Pequim, Pide, Havana e Tendi Abacaxi. E também alguns detalhes vamos usar. O Costa Rica, Taiti, Mirtilo, Aruba e Bahamas. Todos esses papéis você consegue encontrar já cortadinhos pra você trabalhar na MixPapel. Tá bom? Boa! É um distribuidor Fedrigoni. É um distribuidor Fedrigoni que fica na cidade de Sorocaba. Inclusive você pode acessar, comprar online. E vamos dar um forte abraço pro seu Mário, né? O seu Mário, nosso parceiro aí. O pessoal da Mix, será que tá assistindo a gente? Com certeza. Com certeza. Ah, então tá bom. Então tá bom. Vamos lá. Com certeza. E você pode encontrar no www.mixpapel.com.br Aqui, ali, já aparece todas as ferramentas que eu vou usar aqui hoje nesse projeto. Boa! Então eu vou começar pela casquinha aqui do meu sorvete fazendo o contorno. Certo. Então eu vou pegar a tirinha aqui, a espessura da tira 5 milímetros e a gramatura 180. Então primeiramente eu passo aqui o meu dedo e a minha unha quebrando a fibra do papel, ó. Tá. E aí eu vou ficar mais maleável, que eu conseguir fazer essa curva. E aí venho com a cola. Ô, Fabiola, a Miriam Moema, ela pergunta qual o nome da base branca? Foambote. Como é que é? Foambote. Pode escrever aqui. Ela vai me deixar escrito aí, a minha diretora, pra vocês... Escreve aí, porque eu não entendi nada. Quando a gente encontra no mundo, a costuma já vira esse fundo ou em Foambote, que tem alguns lugares que chama de papel espuma, ou em Eucatex, que é uma madeirinha, tá? Então aqui eu já preparei. Ah, tá. Depois eu vou colocar no cartão do caixa. Eu já trabalhei com esse material, com essa base. É usado na arquitetura, não é? Muito. Ah, então tá. Então é fácil de encontrar. É fácil de encontrar, é fácil de encontrar. Deixa eu só aproveitar, Fabiola, porque a gente fala que os papéis da Fedrigona, eles são coloridos na massa. E eu adoro mostrar o teste aqui, ó. O teste, por que que quando a gente fala que um papel é colorido na massa, faz toda a diferença? Ainda mais quando a gente tá trabalhando com killing, são vários recortes de papel, né? E aí, ó, eu vou rasgar aqui o papel, pra vocês verem, ó. Olha só que demais, ó. Colorido na massa, não fica aquele branco, né, Fabiola? Isso faz toda a diferença pro trabalho. Isso faz toda a diferença no trabalho, porque killing é cor. Se eu perco em cor, deixo essa borda esbranquiçada, o papel de qualidade inferior, né? Fica aquela borda esbranquiçada, o meu trabalho perde em valor. Perfeito. E é um trabalho pra durar, né? Então, tem pessoas, de repente, que eu fiz quadros há 10 anos atrás, o quadro permanece intacto pela qualidade do papel. Olha! Então, não escolham qualquer marca, escolham Pedrigona e Brasil. Muito bem, muito bem. Posso começar com o contorno? Pode começar, fica à vontade. Ó, vou pedir pra ela dar um close aqui, bem em cima. Eu pego aqui um palitinho de dente, de propósito, para não encher o meu trabalho de cola. Tá. A gente usa pouquíssima cola. Passo a cola rente ao meu recorte, ó. Fabi, esse pouquinho de cola vai pular? Vai. Vai, não vai? Precisa de sangue no ar, não. Com a ajuda de uma pinça, eu seguro a minha tirinha. E vou posicionando. É um exercício de paciência, Killing, né, Fabi? Muito. É artiterapia. É artiterapia. Então, assim, é um trabalho, um exercício de paciência, pra quem já tem, aumenta, e pra quem não tem, é um bom exercício para começar a ter, né? É verdade. Ainda mais nesse momento. E também artiterapia, no sentido de concentração, imaginação, destreza, coordenação motora fina. São inúmeros os benefícios do Killing. Precisaria de uma live só desse assunto, viu, Moura? Verdade, viu? Mas o Killing, eu tô gostando, fico feliz de ver como tem crescido, né? Mais pessoas fazendo. Como está se popularizando o Killing, não? Essa é a minha luta. Que o Killing se torne popular aqui no Brasil. Fora do Brasil, temos artistas expressivos, né? Em Killing. E que a gente possa uma arte tão bonita, que tem que ganhar mesmo aí, nas feiras de artesanatos, grandes efeitos. Olha, pode ter certeza, viu? Porque eu não tô falando isso à toa, não. Tô falando isso porque é o que eu sinto. E pode ter certeza que é muito do trabalho que você tem feito, viu? Ah, eu agradeço. Minhas alunas sabem que estão me acompanhando aí, também, nessa live. E o meu objetivo é divulgar essa arte linda que tanta gente ainda não conhece. Muita gente me pergunta, o que é isso? O que é isso que você faz? O que é isso? Então, aqui eu já fiz a primeira parte, ó. Tá. Precisa esperar secar? Agora eu vou fazer... Oi? Precisa esperar secar? Já secou. Já? Rapidinho. Olha! Caramba! Agora eu vou fazer essa parte aqui, ó. Essas linhas, duas linhas. O Cristiano tá falando, Fabi, que lá esse sorvete tem na Praça da Matriz, lá em Tu. Pena que tá fechado. Agora eu vou fazer um sorvete tão de Tu. É. Esse sorvete é uma delícia. Maravilhoso. Ai, gente, é muito gostoso. Eu até tenho uma história trágica com esses sorvetes, vou. Ah, é? No final da live a gente conta? Uma vez eu tava na fila esperando o sorvete, uma abelha. Já vai contar agora. Sempre dessas máquinas, né? Sei. Dá muita abelha. Eu fui picada por uma abelha, bem nas costas. Nossa, me deu febre em tudo. Caramba! Ai, mas mesmo assim eu continuei tomando sorvete. Eu preciso posicionar aqui. Tá certo. Não tá querendo colar, não. Pouquíssima cola, né? Não precisa muito, não. Não, não pode exagerar que isso também danifica, né? O trabalho, Eduardo, peraí. Agora sim. Aí aqui eu posso vir e recortar, ó. Vou fazer novamente. Tem uma outra parte aqui, ó. Ah, que maravilha! Vai ficar lindo isso. Não, e essas cores estão demais, hein? Vocês gostaram da paleta de cores? Adorei, adorei. Demais, ó lá, ó. A gente tá vendo aí o sorvete pronto. Olha que lindo. Venho aqui, recorto. E com a pinça eu sempre vou arrumando. Às vezes uma parte, ficou certinha, eu vou com a pinça e agito. Eu fico sempre impressionado como ele para certinho, assim. O papel. É? Nossa! Tem pessoas que ficam, como você consegue isso? Agora eu vou fazer essas duas partes aqui, ó. Tá. Então eu venho com a tirinha, ó. Vou usar a minha unha, não tocar a unha grande. Olha, ele já faz a curvatura, né? Tá. Deixa eu recortar. Medir aqui direitinho o tamanho. Olha aí. Olha, tô só medindo, ó. Vou recortar o tamanho. Pra quem tá chegando agora, hoje, Fabíola Silva aqui ensinando o killing pra gente. E tá um show, hein? Olha. Agora é bem... É uma parte, né? Isso. E nas junções, eu faço sempre uma pequena quantidade de cola, ó. Peraí, vou fazer o outro, nessa outra parte, gente, mostrar bem. Para ela não... Para não ficar abrindo as tirinhas, né? Então, no momento que a tira que encontra, eu tenho que passar sempre um pinguinho de cola. Ah. Para que ela fique assim, juntinha, né? As quinas. Formar as quinas. Deixa eu medir novamente. É um trabalhinho de formiguinha mesmo, ó. É um trabalho minucioso mesmo. Mas que dá um resultado lindo. Mamico Yamashita tá falando Oi, querido Rogério. Um beijo, Mamico. Mamico também vai começar a fazer killing, hein? Vai, quero ver. Viu? Desapiana, Mamico. É. Afinal de contas, é japonesa, né? Tem habilidade pra tudo. Tem tudo. Nossa. A Miriam Moema tá dizendo essa linha Plus, Color e Candy são show. E são mesmo, né? Mesmo. É ótimo pra fazer combinações. Olha lá como ficou. Ah. Vou começar agora aqui essa parte do sorvete. Vamos fazer a casquinha basicamente. Ah, não. Vamos terminar aqui a casquinha. A decoração, ó. A decoração é o seguinte. Eu cortei aqui já. Deixei um mês de 4 centímetros de tirinha sahara. Colou pro sahara. E eu vou colocar na ferramenta e enrolar. Tá. Que ferramenta é essa, Fabiola? Então, essa é a ferramenta para aqui. Tá. O nome é esse. Às vezes eu falo, o pessoal vai botar o nome. É esse nome mesmo. Ferramenta para aqui. Ela tem uma presta por onde eu vou encaixar a tirinha. Será que a gente consegue mostrar aí no detalhe? Vou me aproximar a diretora aí pra mim. Olha lá, ó. Vamos ver. Tem uma presta onde eu encaixo a tirinha e enrolo. Ah. Sempre prendendo aqui com o meio indicador e dedão, ó. Enrolo até o final, tiro da ferramenta e deixo ela abrir. Aí eu tenho um rolinho, ó. Tá. Boa. E esse rolinho que a gente vai colar aqui, ó. Eu já tenho adianteio aqui, ó. Essa ferramenta tem lá na Mixpapel, né? Tem lá na Mixpapel. Isso mesmo. Boa. Cadê o seu Mário aqui? Cadê o pessoal da Mixpapel que não tá comentando aqui, né? Cadê? Isso mesmo. Olha lá. Só tô fazendo a colagem. Norma Araújo. Essa minha professora é top demais. Ah, minha Norminha. Um beijo, Norma. Essa é uma aluna minha queridíssima. Faz coisas lindas, gentilas, entendeu? Tá pondo todos os cursos em prática. Isso só me anima ainda a caprichar mais. Aí aqui eu fiz o seguinte. Eu cortei 8 centímetros de tira, sahara, como eu pulo sahara, dobrei ao meio. E vou enrolar as duas pontas para fora. Ó, a primeira ponta para fora. Coloco na ferramenta, enrolo. Cheguei ao meio, eu paro e deixo abrir. Tá. Mesma coisa do outro lado. Vai fazer um Vzinho, né? Vou mostrar aqui pra você. Tem linha da borboleta. Ó. Segura aí, vamos ver. Vamos lá. Segura aí, ó. Ó lá. É o arabesco aqui pra decorar, né? A minha arte, então eu vou colá-la aqui, ó. Pouquinha cola. Pouquinha cola. Nada de exagerar. Posiciona. Olha lá. Uau! Que lindo! Agora eu vou fazer uma parte aqui, ó. pra gente remeter, eu poderia decorar essa parte aqui da casquinha todinha, mas não vai dar tempo. Aí fica a divisão de casa pra quem tá vendo a live, né, Rô? Boa! Gostei! Gosto disso. Vou só comentar, ó. Como tá na foto pra vocês, ó. Eu poderia fazer o xadrez todinho aqui, né? Mas eu vou fazer só uma parte, ó. Tá. Temos aqui. Só medir e colei a tira em vezinho, tá? Nossa, tá dando vontade de tomar um sorvete, hein? Vocês que estão assistindo aí essa live também, não estão com vontade? Podiam, né? Podia ter um momento aí que eu parava e chupava sorvete. Boa! Agora eu vou colar no contrário, né? Na outra diagonal, ó. Vendo aqui, pulando. Medir e co... Aonde vai juntar, ó, eu passo um pouquinho de cola na junção. Eu passo. Mesma coisa aqui dentro, ó. Vou mentir, vou recortar. Hoje, killing aqui na nossa live com Fabiola Silva. Demais, hein? Show de aula. E é fácil, né, Fabiola? Quando a gente vê você fazendo... Porque a gente vê a peça pronta, fala... Nossa, parece que é muito difícil. Mas quando vê fazendo, é fácil, né? É, e eu tô justamente... É essa minha... É uma das minhas lutas, né? É desmistificar a questão do killing. Quem é minha aluna aí sabe que eu tenho que buscar de uma forma muito didática pra ensinar, porque não é nenhum bicho de sinte cabeças, né? Precisa de papo de treino, precisa... Precisa exercitar, precisa de algumas dicas pra facilitar. Mas, assim, não tem nenhum... Acho que caiu a conexão, Fabi. Aí, voltou? Tá me ouvindo? Oi? Fabiola? Oi! Ah, voltou, voltou. Voltou. Olha aqui, então eu poderia aqui, ó, dar continuidade, fazer essa casquinha todinha. Eu parei aqui, vocês acho que já entenderam aí como que é o processo, né? Sim, sim. Eu poderia decorá-la todinha. Vamos começar aqui com o sorvete mesmo, a primeira camada aqui, ó. Então, aqui a cor Pequim. Eu já adiantei pra vocês... Eu vou ensinar agora uma peça que a gente chama de olho curvado. Então, eu emendei duas tiras, ó. Passei a cola bem na pontinha, emendei. Cada tira são 32 centímetros, tá? Já tá aqui minha tira grandona. Coloco na ferramenta. Enrola. A minha vida é enrolar. Eita, beleza, hein, Fabiola? Só enrolando. Só enrolando. Ó, a Norma tá falando que ensina muito bem o que você tem de simpatia, tem de paciência, viu, Fabiola? Sim, isso eu tenho mesmo, viu? E também, não que eu esteja me orgulhando de mim mesma, né? Mas não sei que eu tenho, entendo. Mas tem que orgulhar sim, ué. Olha aí, eu troquei de bem, não deixa. Tá bom. Ó, a Olga Maria tá aqui também assistindo. Ela falou que dá vontade de tomar o sorvete? Dá. A Miriam Moema falou, só precisa ter calma e paciência. A Tereza, lá de Turma, conhecida como minha mãe, ela disse que dá vontade de ver esse trabalho em um quadro. Ah, que linda. Isso mesmo, depois eu só vou no quadro. Ó, enrolei aqui a tirinha. E agora vai entrar uma nova ferramenta que eu mostrei ainda pra vocês, que é o gabarito. Ah! Eu vou colocar aqui, ó. O gabarito pra que serve? Para padronização de formas. Ele tem vários números, acho que tá aparecendo aí pra vocês. Certo. É o diâmetro de cada círculo. Aqui, no caso, eu enrolei duas tirinhas do papel periquim, colando os periquim, e soltei em 30. Tá. Peraí, mas esse... Peraí, peraí. Esse gabarito é seu? Você que comercializa? Esse é meu, mas você encontra lá na Mix Papel. Ah, encontra lá ou compra direto com você? Isso, não. Pode comprar lá. Ah, eles serão os meus distribuidores oficiais aí. Uau, como você tá chique. Filma, filma. Nossa, tô dando um spoiler aí pra vocês. Epa! Tem tudo lá. Gostei, gostei. Então... E esse eu não conhecia. E esse eu não conhecia. Esse gabarito é novo. É que esse, né, é personalizado todo meu. É meu logo antigo. É, gostei. Que venda muito. Ah, eu não conhecia. Ó, pego aqui com a pinça, retiro. Tá. Vou levantar somente a pontinha. Passo a cola na pontinha, ó. Bem pouquinho a cola. Eu falo com as alunas que no químio a gente brinca de esconder a cola. Quanto menos, melhor. Ó. Ó. Para fazer um trabalho limpo, né? Fabiola, manda beijo pra Vera e a Quinto, mais conhecida como a minha sogra lá de São Vicente, também tá te acompanhando e adorando o seu trabalho. Beijo! Beijo na sogra e beijo na mãe. Olha lá, agora eu vou pegar presta e atenção agora na forma. Que agora eu vou modelar. Até então a gente tava aqui na live só me estando, né? Isso. Deixa eu ajeitar aqui as voltas. Agora a gente vai... Encolamos, agora vamos beliscar, ó. Eu vou beliscar simultâneo em dois lados, ó. Usando sempre o dedão indicador. A gente vai fazer devagarinho. Até aqui tudo bem, gente? Perfeito. Eu vou pegar direitinho. E já toma forma. Eu tô vendo o olho, né? É. Não tem uma forma de olho? Tem. É o nome dela. Só que nós vamos fazer uma curvatura. Vamos transformá-la. É um desdobramento dessa forma. Vamos transformá-la em olho curvado. Então eu vou com uma mão para cima e outra para baixo. Olha só. Nesse movimento. Vou fazer bem devagarinho pra vocês pegarem direitinho, ó. E aí ela fica nessa curvatura. Essa forma me lembra as calçadas de São Paulo. O símbolo de São Paulo. É que a minha imaginação vai longe, né, Rô? É isso. Você sabe que eu tenho a mente de ferro. Não. E você já deve olhar tudo, já deve imaginar tudo em químio, né? Você deve enxergar tudo em químio. Vou botar aqui um movimento pra vocês, ó. Tava assim, né? Retinho. Aí eu põe, ó. Isso. Um pra cima, um pra baixo. Eu fiz a curvatura. Tá? Olha. E aí eu vou pular. A Olga Maria, ela tá dizendo aqui que... Não, pode finalizar. Eu já leio o recadão. Vai. Vamos lá. Eu vou pulando aqui, tá? Tá. E já fica com o formato, né? Impressionante. Sim, ó. Perfeitinho, ó. Encaixar aqui direito. A Olga tá falando que é uma pena não ter os papéis pra vender aqui no estado da Paraíba. Tem sim, viu, Olga? Entra no site distribuidoresfedrigoni.com.br E aí você vai saber onde tem o distribuidor aí na Paraíba. Eu vou até pedir ajuda aí pro pessoal da Fedrigoni que tá assistindo. Me ajudar a dizer exatamente quem que é o distribuidor da Paraíba. Mas, com certeza, você consegue comprar... A Olga é minha aluna. É sua aluna? Então vai. A Olga é minha aluna, paraibana. Ajuda a Olga, gente. Vamos ajudar a Olga. Fabíola é excelente. Amo os teus trabalhos, disse a Vera. A Eduza é de Guarulhos. A Fabíola é uma querida. As aulas dela é super astral. Cadê? Perdi aqui os recados. A Camila pede pra mandar beijo pro Felipe Caetano, que hoje é dia do afilhado. É o meu afilhadinho. Beijo, Felipe. Tá assistindo a Dina, meu amor. Hoje é dia do afilhado? Nossa, não sabia. Também não sabia, não. Espera que nós vamos voltar. Agora voltou. Voltou. Voltamos? Vamos ver. Voltamos. Já voltamos. Tivemos um probleminha aí de conexão. Mas agora já estamos de volta. Vai voltando aí, né, gente? Eu já adiantei aqui a colagem dos meus olhos curvados, né? Que eu ensinei pra vocês. Eu fiz esse grandão com duas tiras no gabarito abrindo 30, que eu já mostrei pra vocês. Esse menor eu abri no 22, esses dois aqui. E esse também é no 30. Quanto mais você brinca com o tamanho das formas, mais bonito e rico fica o cabalho, tá? Então, tem uma dica aí. Dica da Fabi. Dica da Fabi. Gostei. Isso. Eu sou cheia das dicas. Você tá ficando emblemático já. Dica da Fabi. Gente, agora nós vamos começar aqui a preencher. E aí eu já adiantei aqui, ó. Fiz arabescos, né? Vários espirais. Pega aí pra mim, diretora. Eu fiz vários... Pega aqui na mesa. Fala melhor, ó. Eu fiz vários espirais com a tira inteira de 32 centímetros. Com metade da tira de 16. Olha. Metade da metade com oito. Metade da metade da metade com quatro. E aí a gente vai fazer essa colagem, como acabei de falar. Brincando com esses tamanhos. Essa parte não é sistemática, não é exata, não é matemática, é arte. Então, você pode deixar fluir. Deixa fluir. Deixa inspirar. Deixa vir. Deixa vir a criação. Aproveitando, Fabi. Fabi, aproveitando que você está falando isso, de onde que você tira essa imaginação, essa inspiração, essa coisa toda de deixar fluir? Conta aí pra nós. Compartilha, vai. Sim. Eu sou publicitária, quem conhece a minha história, né? Trabalhei muito tempo em agência de publicidade. E uma coisa que eu aprendi em agência, e eu tenho trazido pra minha vida, que eu trabalho com criação o tempo inteiro, é a questão da gente ter referências. Eu parto do princípio que a nossa cabeça são gavetinhas, várias gavetinhas que eu preciso alimentar. Então, você pode me perguntar assim, Fabi, de onde veio a ideia desse sorvete? É de alguma referência dentro aqui da minha cabeça que eu acessei no momento de criar. Então, assim, uma das coisas que eu mais tenho priorizado, somente nesse tempo, agora de quarenta, é a minha saúde mental. Eu preciso de paz pra trabalhar. Não dá pra ficar vendo notícia ruim na TV, não tem como criar. Boa, boa. Então, assim, eu me alimento do quê? Aí eu questiono pra você, do que que você tem se alimentado? Eu me alimento de música boa. Eu me alimento de fotografia. Eu gosto muito de ver fotografia. Boa. Eu me alimento de cinema, de teatro, de artes plásticas. Eu gosto muito de ver. Sigo várias pessoas que trabalham com arte, pessoas em várias áreas, não somente artesanato. Mas eu gosto dessas coisas porque, de alguma forma, essas imagens, vídeos, áudios, elas ficam dentro de mim e quando eu preciso criar, são essas coisas que trazem vida pra aquilo que eu vou fazer. É uma coisa difícil de explicar, né, Rô? Porque não é material, é imaterial. Exatamente. Mas eu vejo que são essas coisas que me alimentam, né, e que extravasam aqui no trabalho. Mas é tão bom você falar isso porque a gente vê o quanto é importante e o quanto a gente tem que se preocupar com tudo aquilo que a gente consome, né? Então, o que a gente tá assistindo na televisão, o que a gente tá fazendo no nosso dia a dia. É importante a gente se preocupar, ainda mais nessa situação que estamos. A saúde mental é importantíssima porque as pessoas estão surtando. Tem gente que tá entrando em depressão e é natural pelo momento, mas fazendo artesanato, lendo um bom livro, ouvindo uma boa música, tudo e relaxando a mente. Não dá pra gente se preocupar a todo momento, não, porque a situação não vai mudar se a gente ficar mais ou menos preocupado. Então, pelo menos, vamos passar dessa paz melhor. melhor. Melhor possível, né? Isso mesmo. Eu brinco, eu falo, tá triste, vai fazer aquilo, vai fazer arte, vai assistir o live. Agora você contou, sabe o quê? Segredos da Fabiola. Nossa! Gostou? Revelações da quarentena. É, revelações. Olha lá, eu tô brincando aqui, conversando com vocês e deixando fluir. Vamos lá. Bem aleatório, tá? Bem aleatório, eu tô fazendo a colagem aqui, ó. Vou cortar, eu posso cortar, vou colar um colinho menorzinho aqui. Olha que lindo. Quem trabalha com criação, assim, você precisa preservar muito a questão mental, porque senão você não vai conseguir fazer bons trabalhos. É verdade. Falou tudo. Beijo pra Martinha Guimarães Prat e Vitória no Espírito Santo, tá assistindo a gente. Adriana Garotti, uma verdadeira artista, um ser humano incrível. Beijo pra mim, Adriana. Um beijo, Adriana. A Miriam Moema, papel é transformador, mágico. Ó, até agora ninguém tá com dúvida, hein, gente? Se tiver dúvida, pode ir mandando aí. Manda as dúvidas. Manda as dúvidas. Manda um e-mail também pra eu mandar o desenho, gente. Não esquece, ó. Eu comecei... Qual que é o e-mail? Fala aí o e-mail. É laço do infinito ponto com... Arroba gmail ponto com, bm. Ponto com, né, ô meu Deus, eu tô no automático, não bm. Vai receber tudo errado lá. Arroba gmail ponto com. Tá. Vou começar aqui a... Tá. Tá. Deixa eu ver. Vamos lá. Fazer a... Repete aí de novo. Você vai começar a fazer... Essa parte rosa que é no papel feed. Color plus feed, tá? Tô colando aqui a parte rosa. Tô subindo, ó. Aos poucos eu tô subindo o preenchimento. Tá. Aí aqui, ó. Vou fazer uma diferenciação, ó. Vou fazer uma curvatura nele, ó. No parlão, ó. Tá vendo? Vou lá assim, ó. Vou dar essa sujeirinha da cola. Estão pedindo pra você repetir o e-mail, mas agora repete direito. Repete o certo. Tá bom. Laco do infinito, arroba gmail ponto com. Vamos ver se eu coloco aqui, então. Tá bom. Por favor, obrigado. Quem quiser o projeto, pode mandar o e-mail. Laco do infinito, arroba gmail ponto com. Tá aí na tela, ó. Tá certo o e-mail? Certinho. Certo. Certo? Aí pode mandar o e-mail. Todo mundo que mandar o e-mail vai receber gratuitamente o projeto. É isso? Isso! Então, manda o e-mail, gente, ó. Laço do infinito, que é laco, né? Arroba gmail ponto com. O que a Mel tá falando aí? Meu Deus, me siga aí nas redes sociais, o pessoal. Aproveita já, divulga já. A minha página é a Laço do infinito. Também você pode procurar no Instagram como Laco do infinito. Tenho feito lives toda quarta-feira. Em breve acontecerá o pré-lançamento do meu curso online. Super novidade. Olha aí. Acompanhe as redes sociais, porque vai ter um super desconto aí de pré-lançamento. Espero que você não perca aqui de fora. Fiquem ligadinhos, então, nas redes sociais. Laço do infinito, certo? Isso! A Olga Maria, olha que bacana, Fabiola. Ela já fez de tudo nessa quarentena. Crochê, bordado em vagonite, encadernação com as aulas da Tepires, costura e agora vai voltar ao quilim. Olha! Ai, que linda! Isso aí! Vamos fazer uma quarentena produtiva, cheia de arte, beleza e amor, gente. É isso mesmo. É isso mesmo. Com certeza, quando tudo isso passar, estaremos melhores, né? Em vários sentidos. Artisticamente, como pessoa, como ser humano, né? Acho que a gente vai ter muito aí o que colher de coisas boas para quem está plantando coisas boas, né? É verdade, é verdade. Cláudia Miero, querida Cláudia, está aqui assistindo a gente. Um beijo para você, Cláudia! Olha que lindo! Nossa, mas é impressionante. Eu estou rapidando. Já. Caramba, que rapidez, Fabiola. Então, o que as minhas alunas, eu vejo que elas gostam, elas sentam às vezes, assim, para assistir TV e vão fazendo as pecinhas e depois é só colagem, ó. Depois que você tem as pecinhas prontas, você senta. Você deixa fluir. Ainda mais um programa que passa na TV Gazeta, de segunda a sexta, às 11h30 da manhã, chama Faça Você Mesmo. Em breve, ela está bem aí também com o vídeo desse programa, viu? Faça Você Mesmo. Oba! Oi, spoiler aí. Vários spoilers hoje nessa live. Assim que é bom. Tem dicas, spoilers e novidades. Sandra Helena, da onde você é, Sandra? Coloca aí. Amanda Maria, Fabiola, que lindo. Coloquem a cidade, gente. A Eliana Teixeira quer ser sua primeira aluna online, viu? Ela, ela está já, assim, na espera. Isso aí, Baiana. Vamos encurtar as distâncias. Espero por você. Adriana Garotti, Fabiola, transmite uma paz através das mãos e da música. Adoro. Ah, obrigada, Adri. E no curso, meu curso, vou estar recheado, viu? É? O que tem lá? Pode já falar alguma coisa? O nome do curso será, ó, spoiler, ó, descolando aqui, deixa eu acertar. O nome do curso, Killing de Aze. Eu quero provar pra vocês que Killing não é só em quadros. Tem várias outras bases e produtos que eu posso produzir. Você já pensou em ter um relógio na sua casa de Killing? Nossa! Nunca pensei, mas adoraria. Não, não é, 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 não é. Eu vou ensinar a fazer um relógio de Killing. Adoraria. Vai dar um pouquinho? Oi? Adoraria. Ah, então, ó, acho que vai ter um presente aí, viu? Opa! Vou ficar bebendo esse daí, viu? Foi na conta, foi na conta. Ô, Fabiola. Então vai ter letra em Killing, vai ter projetos pra bebê, né? A parte de maternidade. Falando em bebê, você fez um quadro pro Miguel, lembra? Tá até assim, tá até no quartinho dele. Tô de duas. Coisa mais, tá, tá na parede, linda demais. Vou até postar pro pessoal ver. Ai, agradeço. Agradeço o carinho teu, Darismar, sempre comigo, pro meu trabalho. Imagina. Agora eu vou partir pra parte do chocolate. Quem aí gosta de chocolate? Nossa senhora! Diga eu! Quem gosta de chocolate, levanta a mão aí, ó. Diga eu! Deixa eu, tô medindo aqui, ó. Eu vou medindo e vendo aonde encaixa melhor, tá? O escorrido do sorvete, o papel é arabesco pequeno? Estão perguntando aqui. Fabiola? Fabiola? Oi! Voltou! Voltou! O escorrido do sorvete, como que é? Sim! É o papel com a pequinha. O papel com a pequinha. Como é que é? É o papel com a pequinha. Ah, pequinha. Mas é arabesco pequeno, é isso? Isso, faz um arabesco pequeno. Pera aí que eu volto lá e mostro pra você. Vou fazer um arabesquinho aqui pra gente ver, tá? Ó, eu peguei um pedacinho de papel pequeno. Posso? Pode. Cachei na ferramenta, vou girando. Fiz um rolinho bem pequenininho, ó. Bem delicadíssimo, olha lá. E aí eu posso abrir, puxar a perninha aqui dele, ó. Faço a abertura. Aqui eu vou fazer uma pequena curvatura. A grande ferramenta é a nossa mão, ó. Percebe que muita coisa que eu modelo na mão. Deixa eu ver se ele encaixa lá bonitinho. E tirar um pouquinho aqui. E aí dá essa ideia de escorrido, né? O sorvete derretendo. Olha lá. Fica lindo. Gente, são esses detalhes que enriquecem o trabalho que agrega valor. O pessoal falando, nossa, como que ela falou um negócio tão pequenininho. É isso aí mesmo. Aí que o valor dá até que não sinceramente falando. Vou continuar aqui, ó. Na parte, vou continuar aqui na parte do Havana, tá? Que a parte do chocolate. Tá. Faz toda a diferença, né? Sim. Olha só, Fabiola Silva hoje fazendo killing aqui na nossa live. Esse sorvete maravilhoso e que está apetitoso. Várias pessoas me falaram que ao ver a foto, o cara não tá de jeito. Ó, um monte de gente tá falando que ama chocolate. A Rosemary, a Amanda, a Adriana, a Sandra, a Olga, a Camila. Ah, que linda. A Teresa. É muito bom chocolate mesmo. Olha. Eu pensei que eu ia provocar só a questão visual, mas eu já vi que ficou aguçando até o paladar. Tá vendo só? A arte vai muito além, né? Às vezes a gente acha que, ah, nossa, eu vou atingir isso. Olha lá. É, com certeza. Ó, tô encaixando, percebe? Tô encaixando as formas, fazendo os ajustes. Vou tirar um pouquinho aqui. E aí meu sorvete vai criando vida. Pra quem tá desde o comecinho aí assistindo a live, viu que quando eu mostrei só o recorte, fica uma coisa sem graça, né? Conforme eu vou preenchendo, colando as pecinhas, ele vai ganhando. Deixa eu até mostrar de frente pra vocês irem bem. E hoje eu tô fazendo um trabalho em conjunto, né? Vocês aí me dando palpente aqui, eu nunca tô conhecendo, ó. Assim que é bom, né? Isso. Levanta aí. Isso. Olha que lindo. Aí agora falta a parte aqui do quente abacaxi, papel quente abacaxi, né? A parte do sorvete de creme. Quem gosta de creme, eu ia ir. Eu vou até mostrar aqui que eu tenho, Fabíola, ó. Os... Como é que fala? Esqueci o nome. O que? A cartela com as cores, né? Ah, que lindo. O mostruário, né? É, o mostruário, ó. Vou te mostrar pra mim. Isso. As cores Candy da Fedrigoni. Olha, ó. Será que dá pra ver? Aí, ó. Olha lá, ó. Esse foi o último lançamento, né? Da Fedrigoni. Foi. Acho que tá fazendo sucesso até hoje. Eu mesmo apaixonei pelas cores. Faz muito sucesso. É o Candy Plus da Fedrigoni. O que nós vamos fazer agora? Vamos lá, o abacaxi agora. O creme, né? É o creme. Isso. Sorvete de creme. Isso. Isso. Só nos detalhes aí. Close. Vamos ver aí, ó. Tá lindo. Tá linda a imagem. A Mel tá mandando bem. Parabéns, Mel. Obrigada. Ai, não sei. Eu não conseguiria mostrar todos esses detalhes pra vocês. Eu não posso esconder nada. Eu quero mostrar tudo. E eu quero depois ser pagueada em foto aí desse sorvete. Quero ver quem vai fazer. E vai me marcar o laço do infinito. Será que alguém vai fazer, Rô? Ah, eu acredito que sim. Tem que marcar você. As minhas alunas estão intimadas, viu? Minhas alunas. Com certeza. As minhas alunas são uma fonte de inspiração pra mim. Toda vez que eu vou criar algo, eu penso muito nelas. No que elas gostariam de fazer. No que seria, de repente, um produto pra elas. Alguma coisa que elas poderiam usar e transformar em produto. Espero ver. Espero que vocês, olha, peguem esse projeto e se debrucem aí. Com certeza ainda vão fazer melhor do que pra professora. A Ana Glauci, querida Ana Glauci, um beijo pra você. Ela pergunta se a Fedrigoni já tem essas tirinhas prontas. Na MixPapel você compra. É distribuidor da Fedrigoni. Entra aí, www.mixpapel.com.br Você encontra tudo cortadinho nas caixinhas pra você montar sua coleção de tirinhas. Isso dá muito trabalho cortar na mão. Por 10 anos da minha vida eu cortei na mão. Agora eu vou... Agora eu tenho a MixPapel, estão nas nuvens. Mostra aí, Mel, pra gente, por favor, as caixinhas. Só pro pessoal visualizar. Olha lá, ó. Vem tudo assim, ó. Tá vendo? Ó que vantagem, ó. Ganha-se tempo, né? Ganha muito tempo. Facilidade. Tem a visão da organização. Você pode pôr numa gaveta. É organizado. Ele tem um visor aqui, ó. Que facilita. Você não precisa abrir pra ver a cor. Você já olha a cor aqui. E tem tudo explicadinho. Ó, 5 miligramas. O nome do papel. Barra gama. 180 grava. Aqui vem 75. Dessa medida vem 75 unidades. Aí é só acessar aqui, ó. MixPapel.com.br Digitando o barra aqui. Já vai mostrar todas as ferramentas de killing. Tirinhas, materiais. Pra você que quer conversar. Boa! O killing não precisa de grande investimento pra começar, não. Viu? O bichinho é baixíssimo. Isso é ótimo, né? A Edilene, ó. Ela tá dando uma ideia fantástica, Fabiola. Já pensou fazer uma capa de um caderno de receitas com esse sorvete? Já fiz. Já fez? Quando me manda um e-mail ou me manda uma mensagem de volta, eu te mando uma foto de um caderno de receita. Ai, ai. Sabe aquele... Sabe o que eu reproduzi? Eu colecionava papel de carta. A Edilene, eu tive uma infância intensa. Então, eu peguei um papel de carta e reproduzi na capa desse caderno. Particularmente, eu não queria entregar pro cliente o caderno. Rolou um apego. O que aconteceu com vocês? Eu, às vezes, me apaixono pelo projeto. Aí, eu não queria entregar pro cliente. Ah, isso acontece mesmo. De fato. A conversa... Vamos encher em mais de detalhes? Vamos. Você não consegue, né? É, você sabe que eu não entro pra brincar, né? Eu levo o negócio muito sério. Aqui, você não pode brincar um pouquinho? Como é que ele tá agora? Mostra aí como é que ele tá agora. Ó, eu vou mostrar aqui pra vocês e mostrar o que eu vou fazer agora. Aqui tá a peça. Ah. Poderia preencher mais? Claro que poderia. Né? Vocês, com certeza, vão preencher mais. Vamos olhar, ó. Por exemplo, tem algum buraquinho aqui. Percebem que tem um buraquinho aqui, ó? Que daria... Caberia uma pecinha aqui, ó? Vamos ver. Caberia, né? Verdade. Então, esses lugarquinhos todos eu posso preencher. Só... Aí fica de limão de casa pra vocês. Então, o trabalho... Eu posso trabalhar... Olha, eu me perguntando. Se o trabalho eu posso trabalhar... Eu preciso, sem me lembrar, que... De dar vida pro meu trabalho. E aí eu posso trabalhar com pontinhos de luz. E aí que vai entrar agora essas cores de papel aqui, ó. Quem quiser receber o projeto... Quem quiser receber o projeto, coloca o e-mail que depois aí a Fabiola vai entrar em contato com vocês, né? Estou muito pra vocês. Coloca aí no comentário o seu e-mail, gente. Coloca o seu e-mail no comentário aí pra você receber. Aproveita, gente, que o projeto é de graça. É isso aí. Ó, eu vou entrar com essas cores agora pra dar esses pontos de luz no meu trabalho. Então, Bahamas, Aruba, Rede Miritino, Taiti e Costa Rica. O que eu vou fazer? Eu cortei... Olha aí a questão do detalhe. Ai, meu Deus, até caiu, ó. Eu cortei dois centímetros dessas tiras. Olha o tamanho. E aí o que eu vou fazer? Eu vou fazer pequenos rolinhos. Eu até adiantei aqui. Mostra aí pra eles, né? Olha lá o montão. Nossa! Não vai dizer que são confetes. Granulados. Isso, são confetes, né? Teve infância você, sabe o que eu tô falando? Chupou muito sorvete na praça. Com certeza. Olha lá. Coloco na ferramenta, giro a ferramenta, segurando sempre o dedão indicador. Passo aquele pinguinho de cola na ponta, né? Ó, tem aqui uma cola. Dou aquela pressionada pra cola dele. Seguro. E tiro a ferramenta. Pronto, eu tenho um rolinho, olha lá. É bem pequenininho. Pega bem, diretor, aí pra mim. Isso, não quero esconder nada. Mostrar tudo aí pro pessoal. E aí eu vou começar a colagem dessas pecinhas. Ó, venho com a pinça. Passo na cola. E eu vou fazendo vários pontinhos de luz, ó. Como se fossem confetes. O Rogério lembrou muito bem aqui, ó. Olha só a diferença que vai dando e a vida que vai dando ao meu projeto. Repara. Nossa. É engraçado que a gente tá vendo a foto aqui da peça pronta, ao lado. E é o que chama bem atenção esse detalhe, né? É um pequeno detalhe que faz muita diferença. São pontinhos de luz, Hugo. Eu, assim, atualmente, o que eu mais estou estudando dentro da minha área, e os alunos estão aí, sabem o que eu falo sempre, é, são as cores, combinações de cores, como dar destaque com cores, o que eu quero chamar a atenção do meu cliente. Tudo isso é muito visual. Então, a gente tem que saber dominar a cor e usá-la ao meu favor. Eu tô ficando meio xarope, até na hora de escolher a roupa, Agora eu fico pensando na combinação de cores. A gente começa, né, estuda isso, fica o dia inteiro em contato com cores, vários papéis combinando cores de papel, a gente começa a ficar meio xarope, né? Não precisa chegar nesse nível, tá, gente? Não precisa, não. Não, né? Vou colando aqui, ó, bem nos cantinhos. Olha lá a vida que vou ganhando no meu projeto. Então, são detalhes que vocês que viram aqui a peça com e sem, estão percebendo a diferença que esse detalhe faz no todo, né? Verdade. No todo, muita diferença. Faz muita diferença. Muita diferença. Olha que lindo o resultado, Killing. Quem aí que tá acompanhando e que já faz Killing, quem nunca ouviu falar em Killing, tá vendo pela primeira vez, deixa o comentário aí pra gente saber, né, Fabiola? A gente gosta de saber. E eu tô muito feliz de saber. Então, comentem aí. Você já faz Killing? Você nunca fez Killing? Você nunca tinha ouvido falar em Killing? Deixe o seu comentário aí pra gente saber. E, gente, o Killing é uma arte muito versátil. Depois me acompanha aí nas redes sociais. Minha marca é Lácio de Killing. Pra vocês verem as possibilidades. Tudo que você imaginar é possível fazer em Killing. Às vezes eu recebo recomendas bem diferenciadas. Falando, dá pra fazer tal coisa, cliente? Dá pra fazer um bicho preguiça de Killing? Claro que dá. Dá pra fazer uma maçã em Killing? Dá. O que você quiser, dá pra fazer em Killing. Eu acho que é uma das coisas que mais me encantou no Killing. É uma arte versátil. Ó, vou preencher aqui o escorrido do sorvete, tá? Como é que a gente tá de tempo? Vai me falando aí. Que eu vou aqui se deixar a gente ficar a noite inteira aqui fazendo. Não, nós já estamos encaminhando aí, já, né? Tá ótimo. Vou cortar, colocar mais uns detalhes aqui. E aí eu vou agora preenchendo os detalhes. Os cantinhos, né? É que se não tirar a peça da minha mão, eu fico aqui. Cada hora eu quero pôr mais um detalhe. Ah, a gente sempre acha mais detalhes, né? E uma das dificuldades das pessoas, Rô, é com cor, viu? Isso eu vou falar no meu curso online. Ah, é? É, vai ter um módulo só sobre cor, sobre combinações. Porque a cor é o que chega mais rápido ao nosso olhar. Olha! E ele tem um apelo visual muito grande. Não é à toa que eu já fiz vários trabalhos publicitários, né? Verdade. E não é à toa que quando a gente vê a foto do projeto, do sorvete, a gente fica com vontade de tomar um sorvete. Pela cor, principalmente e também. Então, por isso que é importante um papel que tenha, né? Essa questão do pigmento, toda a massa. Porque senão eu perco essa parte, um dos efeitos aí mais legais do que eu vi, né? A Misa Limões está dizendo que ela já fez killing. Quando ela começou, na cidade dela, não tinha nenhum tipo de material. Ela teve que vir na capital comprar. Agora, com internet, é tão prático, né? Que em qualquer lugar você consegue comprar aí, ó. Eu comecei na mesma época que ela, viu, Rô? É mesmo? Em 20 anos atrás, não tinha nada, nem ferramenta. Tinha que improvisar tudo. Hoje está fácil, então, fazer, né? Mais ou menos. Agora, com a Mix papel, sim. Mas, assim, ainda uns aninhos atrás, a gente ainda tinha dificuldades. A gente ia entrar numa loja e perguntar, tem material de killing? Pessoal, o que é killing? Nossa! Agora, graças a Deus, a gente tem aí, dá pra colocar online, espaço pra todo o Brasil, né? A Rosimeira está falando, ó, que conheceu o killing na Mega Artesanal com você. E lá se vão três anos que ela tem praticado essa linda arte. Ela está, a Rosi está arrasando aí, em Teresópolis, Petrópolis, aí, ó, representatividade aí no Rio. Muito bem, hein, Osso? A Olga Maria já faz um pouco. A Norma diz que faz, que é sua aluna e que apaixonou por essa técnica, se apaixonou por essa técnica, que é muito prazerosa. A Ana Glauci diz que já viu um vestido de noiva. E a Misa Limões diz que agora sim, mas há 20 anos atrás, não. Muito bem, hoje, agora está tudo mais fácil. E a ideia é popularizar ainda mais. Acredito que o Brasil, né, somos tão criativos. A gente tem muito ainda a produzir e a colaborar aí nessa questão do killing. A gente tem muito ainda, né? É isso aí. Então, a Ternaná, ainda tem muito a ser explorada, né? Com certeza, por isso que tem que ter uma união de forças aí, pra todo mundo se unir de fato, pra cada vez mais as pessoas conhecerem essa técnica, se apaixonarem, e a técnica só tende a crescer e todo mundo só tende a ganhar com isso, não é? Ah, e agradeço esse espaço, viu, pra divulgar mesmo essa técnica, né? Mais pessoas conhecendo, produzindo, com certeza a gente também vai se tornando mais conhecido, né? E aí a gente consegue ter mais potencial de venda, tem mais material, tem muita coisa aí que vai ajudando através da nossa divulgação. Com certeza. Enquanto você finaliza aí a última etapa, fala mais uma vez, então, pro pessoal, o e-mail tá aqui, laçodoinfinito, arroba gmail.com, certo? Todo mundo que mandar um e-mail vai ter acesso ao projeto, não é isso? Isso mesmo. E tem também as suas redes sociais, né? Fala aí da novidade, então. Isso, gente. Acesse as minhas redes sociais, facebook, laçodoinfinito, instagram, laçodoinfinito, youtube também, laçodoinfinito. Tô começando no youtube, peço uma poça aí de vocês, porque eu tô montando vários vídeos pro meu canal, e com certeza vão compartilhar muito conteúdo bacana. E a novidade é que semana que vem eu lanço o meu curso online, muito pedido. Eu tenho alunas em todos os lugares do Brasil e nem sempre tinham essa disponibilidade de vir até São Paulo fazer curso. Então a ideia é encurtar distâncias, estou me reinventando aí no online totalmente, eu tô imersa. E espero contar com vocês, é o curso Kiren de A a Z. Tá sendo muito caprichado, o Rogério tem um spoiler hoje, um pouquinho, do que eu tava produzindo e gravando aqui, de estar numa maratona de gravação doida. E quem me conhece, a minha aluna pode até escrever aí, sabe que eu muito me ameaçado, eu gosto de caprichar. Então você terá um curso completo, tanto pra você que nunca fez Kiren, eu tô explicando detalhe por detalhe, sem segurar informação, que a gente vê muito isso, eu vejo muito isso de informação, pessoas que seguem a informação. Eu sou muito generosa, eu gosto de falar e de passar dica e de facilitar pra você. Por quê? Eu aprendi de forma autodidata, no erro, na tentativa e no aceito. E eu quero que você possa, de forma mais leve, fluida, desenvolver a sua arte através da minha experiência. Eu quero passar pra você todos os detalhes, pra que você possa proibir aí no que, mesmo, de repente você quer investir numa nova área, ou de repente você quer só distrair a cabeça, e nesse momento a gente precisa mesmo distrair. Então fique atento nas minhas redes sociais, é um super desconto de lançamento, que você não pode perder, mas serão poucas horas. Então quem dormir um ponto, vai perder. Fique atento, que eu vou soltar tudo pelas redes sociais, e espero por vocês, vai ser uma alegria demais encontrá-los. Todo mundo seguindo, então, Laço do Infinito, certo? Laço do Infinito, todo mundo seguindo e acompanhando. Já terminamos a peça, Fabíola? Porque eu quero sobrar um tempinho pra mostrar as suas peças ali atrás, que eu tô curioso pra ver essas suas peças. Eu tô, ó, aqui só ficou faltando um detalhezinho aqui ainda da casquinha, mas acho que enquanto isso, ó, deixa eu ver aqui, ó, vou pular rapidinho. Qual que foi que pra mim não tá faltando nada, tá tão perfeito? Essa parede de quadros tem feito sucesso. Ah, então, eu quero mostrar. Eu guardava os meus quadros tudo em mala. Minhas amigas, amigos que estão aí, sabem que eu guardava tudo em mala, né? E eu falei, nossa, mas o quadro pra ficar na mala, né? Eu tenho que colocar meu portifólio na parede. E eu coloquei, e assim, tem feito o maior sucesso. Eu digo, mostra a parede, mostra isso, eu pedi. Mostrar um pouquinho da possibilidade. Espera aí que já tô acabando aqui o detalhe. Perfeito. E a gente já mostra. São pedacinhos de tira que eu tô cortando, que vai fazer terminar aqui o contorno da letra. Da letra não, da casquinha. Tô tanto gravando letra que eu tô falando de letra, ó. Tô fazendo um monograma lindo aí, com o curso online. A gente tá alguns dias gravando, pegando pontos de detalhe. E eu tô assim, imersa em letra. Tô até sonhando com letra. Eu mergulho mesmo, de cabeça, nos projetos. É isso aí. Mais um pedacinho ali. Olha lá. Essa é a Fabiola, caprichando em cada detalhe. Sim. Essa é a minha marca, é o detalhe. Tem clientes meus que falam, olha, eu podia contratar qualquer pessoa pra fazer, mas eu quero que você faça, porque você enche de detalhe. Isso que eu gosto. Eu falo, nossa, que bom. Agradeço, né? Amanda Oliveira. Amanda Oliveira tá falando que achou a técnica aqui linda, super delicada. Quarta-feira, posso dar um spoiler ou errou? Pode. Quarta-feira tem live no meu canal no Instagram. Ah. Que horas? Qual horário? Eu já tô assistindo lá. Às três horas. Quinze horas. Quinze horas. É, aí depois eu disponibilizo o projeto pra vocês fazerem. Vamos ver a peça pronta aí. Vamos ver a peça pronta. Vamos ver a peça pronta. Olha lá. Mostra aí pra gente no detalhe, Mel. A diretora Mel hoje vai ficar com tendinite no braço, coitada. Olha que show. Eu quero ver muitos... Olha, muitos corações aqui pra essa live. Não preciso... Pra você, pra peça. Não precisei nem pedir, ó. Já tá um monte de coração. Olha que trabalho lindo. Que capricho. Esta é Fabiola, talentosíssima. Mel, vamos aproveitar que você tá com a mão aí na massa, Mel. Vamos mostrar lá a galeria. Pode mostrar? Pode, por favor. Vamos mostrar, então. A galeria da Fabiola, que praticamente é o Museu do Killing. Eu adorei. Eu acho que eu vou encomendar um também pra pôr na minha sala, viu? Eu adorei uma... Ô, Mel, chega mais perto lá, Mel, dá? Pera aí, espera aí. Ah, tem cabo? Ah, tem cabo. Pera aí, calma, calma. Calma, que a gente tá vendo tudo... Pera aí, agora foi. Agora foi? Vamos ver, ó. Olha só, gente. Olha esse cachorrinho, que impressionante. Impressionante, ó. Olha que lindo. Desenho, dá pra fazer desenho também, né? De desenho animado. Olha essa borboleta, que coisa mais linda. Olha só. Fabiola, que coisa linda. Obrigada. Eu sou muito fã, olha que lindo. Não, eu vou pensar num desenho pra você fazer aqui pra minha sala, tá? Pensa, pensa aí, que me desafio. Ó, eu quero com moldura preta assim, ó. É pra combinar com os quadros que eu tenho aqui. Tá ótimo. Vou pensar no desenho. Como é que é, hein? A gente pensa num desenho, numa foto e tipo... Olha dos Beatles! Que coisa mais linda! Adorei. Como é que é, Fabiola? Pensa num desenho e... Então, tem dois jeitos, né? Tem pessoas que já vêm com a ideia pronta, clientes, né? Já tem, olha, eu quero isso, aquilo, eu quero a cor tal, tal e tal. Às vezes tem gente que já manda pra camisa de cor, né? Olha! E tem pessoas que mandam o tema e eu desenvolvo o layout. Um desenho, né? Gente, olha o trevo! Eu vou tentar provar o layout e no processo de feitura, eu vou tirando foto e mandando pro cliente. É um trabalho em conjunto, né? A artista e o cliente. Olha que lindo, fazendo animal de estimação. Que graça! Olha que lindo que eu falei! Nossa! Oi? Essa canha aí, ó. Ó, meu autorretrato. Ai, que demais! Que demais! Tá parecida, falou? Muito parecida, muito! Mas eu acho que teu autorretrato, quer ver? Eu gosto daquela ali que tá na parede. Que eu acho que é parecida contigo. Eu acho lindo. Tem essa aqui? É essa ou tem uma outra? Deixa eu ver. Tem uma outra aqui, ó. Tem uma outra? Essa, essa, essa. Acho linda. Ai, esse é o meu trabalho de xodó. Nossa! Já fizeram o contrário, esse eu não disse. Sério mesmo? Eu não sabia disso, mas eu acho lindo, lindo, lindo esse trabalho. Lindo mesmo, olha. Olha que impressionante, gente. É uma negra fleca. Ô, Fabíola, desses trabalhos que estão na galeria aí, tem algum que tá à venda? Todos esses eu faço. Esses eu tenho deixado, vou de portfólio, porque sempre eu estou gravando, fazendo live, fazendo a TV, e sempre eu tenho que levar novidades, sempre tem que ter alguma coisa aqui para mostrar para as pessoas que me conhecem. Sim, claro. Mas, qualquer um desses, vocês podem ter contato comigo, eu e faço. Boa! Olha, um quadro aqui ia ficar bonito, hein? Fabíola, eu quero muito te agradecer, viu? Adorei fazer essa live com você. Eu adoro o seu trabalho, você é muito talentosa, você tem um trabalho, assim, artístico, e, ao mesmo tempo, você ensina, que eu acho que isso é muito bacana, né? Então, você torna a arte acessível para todos, principalmente a arte do killing, né? Que é a que você é especialista e você tem feito um trabalho super diferente. E olha que eu posso falar isso, porque já há muitos anos eu estou nesse segmento de artesanato, então a gente sabe o quanto você tem contribuído para o killing no Brasil, viu? Então, eu sou a favor de todo mundo que faz killing se unir aí a você e, de mãos dadas, aí fazer essa técnica crescer cada vez mais, porque eu adoro essa técnica. Isso mesmo, agradeço o espaço, agradeço esse elogio, a Manizou já recebeu esse elogio teu, porque eu sei que você tem uma ideia geral de tudo que está sendo produzido em arte e artesanato no Brasil. Eu me sinto muito lisonjeada e agradeço. E bora enrolar, se bora enrolar, se bora produzir killing, se bora fotografar killing, paguear killing, divulgar killing, que com certeza a gente vai crescer muito aí com essa arte linda e apaixonante, esse universo colorido. Com certeza. Eu só não vou perdoar uma coisa, você participou de um programa que eu apresentava na TV Aparecida, que é o Tudo em Família, que é um game show entre duas famílias, você foi lá com a tua família, você se inscreveu, você foi lá e vocês perderam, né? Inclusive, está no YouTube para quem quiser assistir. Não, não vou esquecer, não, não vou esquecer, não. A gente quer arrebanche, viu? Arrebanche, vamos combinar isso aí. Deixa eu só lembrar para o pessoal que está acompanhando essa transmissão aqui, que se você quiser encontrar os papéis da Fedrigor na sua cidade, na sua região, acesse o site que está aparecendo aí no vídeo, distribuidoresfedrigoni.com.br. Você vai ter acesso ao mapa. Inclusive, eu não lembro quem é da Paraíba aí que mandou. Será que é a Olga? Olga? É a Olga. É a Olga que é da Paraíba? Eu já entrei no site aqui, Olga, e tem dois distribuidores da Fedrigoni aí na Paraíba, viu? Lá tem o site deles, o contato deles, então entre em contato. Você, de qualquer lugar do Brasil, pode encontrar os papéis da Fedrigoni através dos distribuidores que estão fazendo entrega online, venda online, entregando aí via Correios, via correspondência. Então, você pode comprar o papel e receber na sua casa. Ficou com vontade de praticar killing? Então, bora lá fazer. Acesse distribuidoresfedrigoni.com.br. Um forte abraço a todos da Fedrigoni. Obrigado aí pela parceria, que permite que a gente leve aí todo esse conteúdo e toda essa arte para todo o Brasil. Fabíola, você me permite fazer mais uma propaganda? Sim, por favor, agradeço. Porque a gente... Presta atenção, então. Presta atenção, pessoal. Olha só, olha só. Presta atenção. Então, todas as manhãs, Rogério Chiara Vale ensina uma nova criação cheia de capricho para você fazer na sua casa. Confira novas técnicas, novas ideias e as melhores dicas de artesanato no Faça Você Mesmo. De segunda a sexta, 11h30 da manhã. Combinado, Fabíola? Todo mundo vai assistir o Faça Você Mesmo e pode acompanhar e seguir o programa aqui nas redes sociais, arroba Faça Você Mesmo TV, no Facebook e no Instagram, também o canal no YouTube. O vídeo do programa fica disponível lá, então você pode assistir. Aproveite para dar audiência para a gente. Em breve, Fabíola estará lá também no programa, certo? Fabíola, sucesso para você nos teus projetos aí. Espero que essa live seja muito proveitosa. Quarta-feira da semana que vem, é isso? Às três horas. Vamos acompanhar as lives aí nas suas redes sociais também. Quem quiser encomendar, pode entrar em contato com você. Quem quiser o projeto, manda e-mail para a Fabíola ou deixa o e-mail aqui embaixo, que a Fabíola vai mandar o projeto, certo? Muito obrigado, então. Beijo grande. Obrigado para a sua diretora aí. Obrigado, Fabíola. Obrigado à diretora, que fez as imagens. Obrigadão mesmo. Obrigado a todos vocês que acompanharam essa transmissão. Fiquem todos com Deus. Se possível, fiquem em casa. E é isso aí. Todos os dias, às sete horas da noite, tem live aqui, tem transmissão ao vivo. E no meu canal do YouTube, os vídeos ficam disponíveis. Então, para você que quiser rever esse vídeo, pode acessar lá mais tarde. Rogério TV, só acompanhar a gente. Beijo grande, Fabíola. Beijo grande, gente. Beijo na tua mãe, tá bom? Tchau. Tchau. Beijo. De segunda a sexta, onze e meia da manhã. Todas as manhãs, Rogério Kiara Vale ensina uma nova criação cheia de capricho para você fazer na sua casa. Confira novas técnicas, novas ideias e as melhores dicas de artesanato no Faça Você Mesmo. De segunda a sexta, onze e meia da manhã. Tchau. 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 Tchau.